Olá pessoal, esse sou eu em minha casa de praia, todos os anos venho passar as férias aqui, o mato cresce muito, o jardim sempre necessita de cuidados. Às vezes até colho umas mandiocas e frutas no pomar, mas dá uma trabalheira enorme, minhas costas doem muito, e minhas mãos ficam cheias de calo. Certa vez fui até atacado por abelhas e maribondos. Um dia quando eu estava passeando em Porto de Galinhas conheci a Gave Resorts, não pensei duas vezes, e fui logo comprando um lindo apartamento na praia, hoje aproveito bem as minhas férias vivendo uma vida de luxo, convido todos vocês a alugarem diretamente comigo, basta entrarem em meu grupo do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo, dou um desconto de 50% em um hotel de luxo. Este é o Resort Porto 2 Life em Porto de Galinhas em breve teremos mais uma casa de praia para curtir a vida da melhor maneira possível. Um dia então, quando estava de férias em Porto de Galinhas, por acaso conheci a Gave Resorts, vendendo imóveis no sistema de multipropriedades, nem pensei duas vezes, hoje estou muito satisfeito com esse sistema e agora sim posso desfrutar das férias dos sonhos e ser dono de um imóvel de luxo e requinte aumentando assim meu patrimônio financeiro. Hoje nem consigo comparar as duas propriedades, posso dizer que estou em um paraíso. Assista o vídeo até o final e deixe seu comentário se esse negócio é ruim. Fora do café da manhã, olha só esse café aqui que eu tô aqui. Muita opção aqui. O café é maravilhoso, é muita opção, é bem diversificado, galera. Vou ajudar a ver um pouquinho pra vocês. Você merece essa experiência, vem, chama! A Gavi Resorts está prestes a inaugurar mais uma obra, agora na praia de Muro Alto no distrito de Porto de Galinhas. O resort apresenta um conforto e requinte impecáveis, com bom gosto e requinte. O Hotel Porto Alto apresenta alta sofisticação, pronto para atender as necessidades de sua família. São apartamentos para quatro pessoas. Por apenas R$ 999 a diária. Fechamos um pacote de sete dias para você desfrutar desse paraíso. Não deixem para a última hora, as vagas são limitadas. Planeje suas férias com antecedência para conseguir um desconto melhor. A praia de Porto de Galinhas está entre as mais belas praias do mundo. Venha desfrutar das piscinas naturais e fazer um belo passeio de jangada. Esse apartamento do vídeo é de um quarto. Quero compartilhar essa alegria com vocês. Venham tirar suas férias na linda praia de Porto de Galinhas. Alugando nosso apartamento em um hotel de luxo. Por apenas R$ 999 a diária. Fechamos um pacote de sete dias para você desfrutar desse paraíso. Não deixem para a última hora, as vagas são limitadas. Planeje suas férias com antecedência para conseguir um desconto melhor. E aí Legenda Adriana Zanotto